E olha, os municípios do Rio Grande do Norte tiveram aumento nos repasses do fundo de participação dos municípios em mais de 30%. Monsoró também teve um forte aumento e quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Manu de Souza. Boa tarde, Manu. O que representa aí esse aumento no fundo de participação dos municípios? É um aumento considerável, não é, Natália? Boa tarde para você, para quem nos assiste agora na hora do almoço, acompanhando as notícias de Monsoró e região. Olha só, a notícia que eu tenho é que o fundo de participação dos municípios, o FPM, vai transferir às prefeituras aqui do Rio Grande do Norte exatamente R$ 210,4 bilhões. Esse é o valor bruto exato que será transferido aí para as prefeituras do Rio Grande do Norte. E isso referente ao primeiro, ao primeiro, descendo agora de novembro. Em comparação, Natália, com esse mesmo período do ano passado, é um crescimento considerável, um crescimento de 36,62% no comparativo ao que os cofres públicos receberam no ano passado. Então, é um momento aí, é uma ocasião para se comemorar esse crescimento. Em 10 de novembro de 2020, os municípios potiguares reembolsaram aí, embolsaram, perdão, cerca de 154 milhões de reais. Com a retenção de 20% aí desse valor para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, e valorização aí dos profissionais da educação, é, o repasse total fica aí 134 milhões de reais, um pouquinho mais de 134 milhões de reais, né, considerando o valor bruto nominal. Trazer agora os dados, Natália, aqui para Mossoró, contar para você que o FPM de janeiro até agora, né, novembro de 2021, teve um aumento de 35,4%. É um aumento, como a gente falou no início, bom, considerável, né, a última transferência é a de hoje, desta quinta-feira, no valor de 7 milhões de reais, né, e no acumulado do ano, a cidade já recebeu aí mais de 106 milhões de reais. Esses dados que eu acabei de compartilhar com você e com o nosso telespectador, é da Câmara, são da Câmara Nacional dos Municípios. Portanto, essas são as minhas informações de hoje, o repasse aí, é, do fundo, é, do, do fundo das participações dos municípios, o FPM, né, que é assunto aqui no nosso telejornal de meio-dia. Amanhã, sexta-feira, eu volto com você com outras informações para lhe ajudar a contar notícias aqui no nosso telejornal. Natália.